O baile não vai morrer Baile funk, rito cultural Problematizado, lazer de geral Querem proibir, tem que é organizar Todo mundo perde se o baile não rolar Mas eles marginalizam, eles generalizam Eles polemizam tudo que é do funk Eles banalizam e até hoje erizam Assim sinalizam que há por trás quem banca O baile não vai morrer O baile não vai morrer Entre cadernos de cultura e folhas policiais MCs exibem portfólios e fichas criminais Funkeiro bate no peito, que tu merece respeito É porta voz de um movimento e esse é teu direito Espelho da vida real, o ritmo é original África, Miami e o intertextual Então alô, autoridade, garanta legitimidade Deixa o funk se espalhar por toda a cidade Os bancadores como são chamados Assim são os bancadores Cada vez mais frequentes Os bancadores como são chamados Prequentes BANDANDO OS BAIRES AO SOM DO FUNK O BAILE NÃO VAI MORRIER 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 Adestrado, incondicionado O potencial racional foi sabotado Um rebanho cego segue sem pensar Entretido, lobotomizado A televisão toma todo seu tempo vago Adado, enclausurado no mesmo lugar Ele se impõe a verdade absoluta E se você refuta, a resposta vem com força bruta O plano muito bem arquitetado Relação estreita de empreiteiras e Estado Verás que o filho teu não é uma puta E a sua conduta não coloca os seus valores em disputa Verás que o teu povo não é bobo Em pele de cordeiro se esconde o velho lobo Adestrado, semi-escravizado A senzalha em movimento ou um ônibus lotado Miséria oferecida a preço popular Sua palácia é patrocinada A democracia de fato foi sequestrada Quem bancou a festa vai querer dançar Eles impõem a verdade absoluta E se você refuta, a resposta vem com força bruta O plano muito bem arquitetado Só mais um orçamento superfaturado Eles te ensinam a sorrir Resignado, subordinado Sustentando o antigo patriarcado Agindo por trás dos bastidores E dentro dos engenhos Resurgem os senhores Resurgem os senhores Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Maria Maria Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sublime são as luzes vivas da manhã É o açaí, é o nosso orgasmo, é o bem e o mal É a transgressão, é a lágrima É quando Deus e o diabo pulam o carnaval E mesmo se me culpo quando fumo um careta Minha alma ainda avança Opa, eu nunca fui santo e o ato é minha herança E eu vou lá, cause I have to take the risk E se eu errar, é que foi sincero e isso bastou Que o levo é o amor, por isso vendo o que passou E quem foi triste é quem não chorou Stalked, Stalked, Unstalked Stalked, Stalked, Unstalked Sublime é o sofrimento e o brilho no olhar É o divino, abre as corpos da prisão moral É a criação, é a dádiva É a lambida na ferida da paixão carnal E mesmo se me julgo enquanto canto essa letra Meu corpo ainda dança Sei bem que nunca fui santo e a obra é minha herança Eu vou lá, cause I have to take the risk E se errar, é que foi sincero e isso bastou Que o levo é o amor, por isso vendo o que passou E quem foi triste é quem não chorou Stalked, Stalked, Unstalked Stalked, Stalked, Unstalked Stalked, Stalked, oh brother, Unstalked Stalked, Stalked, Unstalked Stalked, Unstalked Stalked, Unstalked Stalked, Unstalked Assistir jornal hoje tá difícil É flecha, é furo, é voto, é grana, é míssil O governo dá esmola Pra que o pobre não amola É mais fácil dar escola Pra não ter que se amolar Trabalho pro pai, pra mãe, estudo pro filho Que hoje tá no movimento Onde tira o seu sustento Eu só lamento O ar Se a verba chegasse Onde tem que chegar Se as ideias chegassem Onde tem que chegar Vamos à previsão do tempo Vamos à previsão do tempo Se a fundação é casa Por que é que ninguém se sente nela Será que tem um abraço, um ensino, um feijão Futebol e novela Cadê o doutor Que tinha que tá lá Quando a senhora chegou no hospital Não sei Não sei Ah Mas se a verba chegasse Onde tem que chegar Se as ideias chegassem Onde tem que chegar E agora os gols do domingo E agora os gols do domingo Vamos à previsão do tempo Vamos à previsão Vamos à previsão Vamos à previsão Do tempo Vamos à previsão Me questionar, sair Da apatia, entender que é tristeza Para que haja alegria E porque somente alguns nascem com regalia E outros usam cole e crack como anestesia Mentes manipuladas servem de munição 514 anos de violação Com coragem e esperança É lutando que se avança Que esse gamote entre adelante Caminando a erride e avante Vivemos do suor do nosso trabalho ONFM e OMC A cara ou O que eles prescrevem é veneno pra enfermo É um câncer na raiz, não se trata de um governo Que concentra o dinheiro em poucas e mesmas manos De enero a enero Com coragem e esperança É lutando que se avança Que esse gamote entre adelante Caminando a erride e avante Com coragem e esperança É lutando que se avança Que esse gamote entre adelante Caminando a erride e avante O que eles prescrevem é veneno pra enfermo O que eles prescrevem é veneno pra enfermo E como eles prescrevem é veneno Mas o que eles prescrevem é veneno Que ele prescrevem é veneno Que ele prescreve é veneno E depois te vejo em amplo domínio Deixa eu ver o céu da sua boca Ah, só ver o mel E não é coisa por cá Dá diva da criação divina Me enganei vestido azul em piscina Procuro você, a gente se vê Se houver sincronicidade Preciso partir pra te digerir Com meticulosidade Mas deixa eu ver o céu da sua boca Ah, só ver o mel E não é coisa por cá Não 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 é coisa por cá Não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Me, my costumes for the next carnival That's my hardest dress set and colourful A burning shuttle in the depot A sparkling water swimming pool Cosmo, man, ball and shine gigi Cosmo, man, ball and shine gigi Oh, 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 oh A turning point to my whole life Riding in the palm trees Praying for my know-how Plending my costumes for the next carnival That's my hardest dress set and colourful A burning shuttle in the depot A sparking water swimming pool Cosmo man, what a shining, yeah Cosmo man, what a shining, yeah Cosmo man, 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 Cosmo man Amém E eu vim Avisa que eu só vou No fim A vida me chamou E eu vim Avisa que eu só vou No fim Vamos lá A hora é que tamo a cá Solto que nem flecha é de índio sem coca Seguindo essa trilha íngreme e sem retorno Tentando entender o que se passa no entorno Correndo atrás do ganha-pão diário Da certidão de nascimento ao obituário De qualquer parte da terra só santuário Mais 7 milhões já dando no mesmo aquário Por favor, desculpa, obrigado, eu te amo Essa é a premissa básica do ser humano vivo Senso cooperativo que entende que o sentido Tá todo no coletivo Por isso eu sempre tô com a minha rapaze Fazendo um som queimando um beise Querendo tendo a piada de vaca Seu noite só la balda vibra 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 A vida me chamou Eu vim Avisa que eu só vou No fim Vivi determinado, imaculado e mandado Pra apagar e cometer pecado Ardendo Ardendo e salivando E correndo e sangrando Eu estou nu E como sou macaco Às vezes meto o pé na lama Eu vomito, eu rasgo a carne Exorcizo, vivo o drama Eu estou nu Eu estou nu A vida me chamou Eu vim Avisa que eu só vou No fim A vida me chamou E eu vim Avisa que eu só vou No fim A vida me chamou É óissime É óissime É óissime Gua É óissime Confer